Oi, pessoinhas. Então, essa aula aqui vai ser um pouquinho mais complicada, então vamos por partes para eu conseguir explicar ela para vocês e vocês entenderem. Primeiro, o sistema que está acontecendo de orientação por grupos vai continuar nessa etapa ainda, ok? Só que vai ser um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque o objetivo agora é que todos os grupos aprendam as coreografias de todos os grupos, certo? Porque no dia da combinância não vai ser só três fazendo uma coreografia, aí entra três fazendo outra. Todos vão fazer as mesmas, entendeu? Então, nós vamos fazer o seguinte. Os líderes de cada grupo vão ser postos em todos os outros grupos, ok? Por quê? No primeiro momento, no primeiro dia que a gente marcar, vai ter orientações em todos esses grupos para que os alunos que já estão no grupo aperfeiçoem a coreografia e os líderes que acabaram de entrar aprendam a coreografia, ok? Aí, posteriormente, depois dos líderes terem aprendido, provavelmente vai ser uma outra aula, vai ter live de novo por grupos e os líderes, junto comigo, vão me ajudar a passar a coreografia para os demais membros do próprio grupo, entenderam? Então, os líderes vão entrar no grupo, fazer a atividade, pegou, aperfeiçoou a coreografia, a gente volta para o grupo de origem e vai passar os movimentos para esse grupo, entendeu? Por isso que vão precisar de muitas lives para essa atividade, porque um grupo vai ter que aprender quatro coreografias ou cinco, não, cinco coreografias, entendeu? Não, é quatro, porque a dele já sabe, obviamente. Então, como o total de grupos deu cinco, então, o grupo vai aprender mais quatro coreografias além da que ele já sabe, ok? É isso. Então, galerinha, com o passar do tempo eu vou divulgando as datas, o horário, tudinho, do jeito que eu estou fazendo, comparecendo no horário certo das lives, entendeu? Espero que vocês façam o mesmo. E é isso. Até mais, galera!